E aí pessoal, tudo certinho? Onde a notícia acontece, seu amigo de sempre, Fabiano Cavalari, aparece. Mais uma vez agradecendo a Santíssima Trindade, a Nossa Senhora pelo apoio e pelas forças espirituais e também o Ateliê Denise Reborn, onde o sonho de se ter uma boneca personalizada pode se tornar realidade. Acesse no Google www.ateliadeniserborn.com.br É quarta-feira, dia 4 de julho de 2018, agora são 9h35 da manhã e temos, no caso, 98% da bateria do celular. Informando, de acordo com o que foi passado ontem no WhatsApp, pelo nosso grande amigo e também parceiro Tomiles, lá do Comercial Futebol Clube aqui de Ribeirão Preto, Leão do Norte, ele está divulgando através do WhatsApp, aos seus contatos, que é a respeito do jogo de Comercial e São Carlense no próximo domingo, se não me engano, a partir das 10h da manhã em Palma Travassos, no próprio estado do Comercial, em Ribeirão Preto, pela quarta divisão. E, continuam os mesmos preços, eu acho que R$ 20,00 a cativa, se não me engano, e R$ 10,00 a geral, me parece que é. E, com um detalhe, agora talvez com menos edições, porém, os 50 primeiros torcedores, ou as 50 primeiras pessoas que comprarem o ingresso, vão levar uma revista do 100 anos do Comercial, uma revista especial aí, que nós temos o prazer de ter. Posso dizer, com causa de efeito, que vale a pena, viu? Conta a história do clube, alguns dos seus personagens, fala sobre muita coisa do Comercial, e quem é historiador, quem gosta de conhecer mais o clube, gosta de... que gosta de colecionar também, com certeza vai gostar de saber. Então é isso. Forte abraço, Tomilho. Sucesso na campanha aí, Comercial chega onde ele merece. Para me achar nas redes sociais é fácil. Fabiano Cavallari, Cavallari com dois L's. Facebook, Ribeirão Preto São Paulo Brasil. LinkedIn, blog, fabianocavalari.blogspot.com. WhatsApp, 16997167936. Tem denúncia, tem curiosidade na sua cidade? Se não quiser identificar, se manda para a gente o vídeo, com o título ou o nome do que seria o assunto no caso. E no YouTube, se inscreva, compartilhe o canal da nova televisãozinha. Chique na bota, pessoal. Agora eu vou falar sobre o Brasil e México, hein? Uou! Uou!